Você sabe por que a Tiguan faz 4 km por litro na cidade e a Q3 faz 8 km por litro na cidade usando a mesma mecânica e a mesma plataforma? Aqui está o motivo para vocês que não sabem o porquê que a Tiguan consome muito mais combustível do que a Q3. Ambas utilizam a mesma mecânica, a Q3 2012, por exemplo, uma Tiguan 2012. Elas são o mesmo carro, mesma plataforma, mesmo motor, mesma turbina, mesma injeção. Só que a Q3 é muito mais econômica que a Tiguan. Alguns acham que é porque um é Audi, outro é Vox e tal, mas é o mesmo carro. O que muda de uma para a outra é que na Q3, ambas são 4x4, utilizam o Haldex para fazer a parte de 4x4, um diferencial traseiro. E a Q3 utiliza um câmbio DSG, que é um câmbio manual automatizado, que chama DQ500. E a Tiguan utiliza um câmbio 09G, que é um câmbio automático. E o motivo disso piorar muito no caso da Tiguan é a perda de potência que você tem do motor para as rodas. Você tem um conjunto aqui muito mais pesado para fazer a energia do motor ser transferida para as rodas. No caso da Tiguan, você tem uma deficiência muito maior com esse câmbio. Ele utiliza um conversor de torque, no DQ500 utiliza uma embreagem, na real duas, ele é dupla embreagem. As engrenagens e o sistema é bem mais simples aqui dentro, tanto de engate quanto tamanho, peso, várias outras coisas aqui dentro do câmbio fazem com que ele fique muito mais eficiente do que um 09G, que é um câmbio que vai inclusive mais óleo, um conversor de torque para fazer a parte de acoplamento motor câmbio. E a forma como é feito o escalonamento de marcha, esse tipo de coisa. No 09G você tem seis marchas, um escalonamento de marcha um pouco diferente da Q3, que é um sete marchas, um DQ500 de sete marchas. E aqui na Tiguan, se você colocar o carro no dinamômetro, ambos têm o mesmo motor, mesma turbina e mesma injeção. Declarado inclusive a mesma potência. Nas Q3, na verdade, eles declaram dois tipos de potência, uma de 180 cavalos e uma de 211. E nas Tiguan, todas 200 ou 211 cavalos. Eu não tenho certeza agora se todas foram vendidas como 211. Só que se você andar numa Tiguan 211, ela anda muito menos que uma Q3 e ela consome muito mais. Aqui está o causador disso daí e a potência na roda, se você medir isso no dinamômetro, na Tiguan, você tem por volta de 150, 160 rodas. E se você medir uma Q3, a Q3 tem 200, 190, 200 rodas. Para você que não sabe a diferença, está aí. Dois exemplos aí para o pessoal entender qual a diferença de uma Tiguan para uma Q3 e o motivo do consumo. Um câmbio está literalmente atrelado à parte de eficiência e consumo do carro. E aqui hoje está a prova disso daí. Você tem um Volks ou um Audi, está precisando fazer esse tipo de manutenção? Entre em contato com a gente, somos especialistas nessa linha. Obrigada. Obrigada.